Agora duas horas e cinco minutos, estamos de volta com a abertura dos trabalhos aqui no plenário. A reunião acaba de ser aberta pela deputada Beatriz Serqueira e agora o deputado Dalmo Ribeiro Silva vai ler a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Pois não, senhora presidente. Ata da 16ª reunião extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 8 de junho de 2022. Presidência, o deputado Agostinho Patuz, às 10 horas e 14 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Raul Belém, segundo secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa a segunda fase da reunião, na segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. A seguir, são submetidas a discussão e votação nominal e aprovados em segundo turno o projeto de lei 25.16.21, na forma do vencido em primeiro turno. E, em primeiro turno, o projeto de lei 36.44.2016, na forma do substitutivo número 3, este prejudicando os substitutivos 1 e 2. Anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei 52.40.2018, tendo sido esta encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Antônio Carlos Arantes, após o que é o substitutivo número 2, submetido a votação nominal e aprovado, prejudicando o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 52.40, na forma do substitutivo número 2. Nesse passo, são submetidos a discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei 494, na forma do substitutivo número 1, sendo prejudicadas as emendas número 1 e 2. Projeto 1.243, 2019, na forma do substitutivo número 1. Projeto 1.424, na forma do substitutivo número 1, este prejudicando a emenda 2. Projeto 2765, com a emenda 1 e 3. Número 1. Projeto de lei 3.180, na forma do substitutivo número 1, com a emenda 1. Projeto 3.248, na forma do substitutivo número 3, este prejudicando o substitutivo 1. E Projeto 3.732. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa a terceira fase da hora do dia, momento em que são submetidos a discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos número 420, 1033, 2516, 2767 e 2837. Nesse campo, faz uso da palavra para a declaração de voto, o deputado Bartô. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária prevista para hoje, às 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputado. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicações. Do deputado Cleitinho Azevedo, comunicando a sua desfiliação do Cidadania a partir do dia 30 de março de 2022 e a sua filiação ao Partido Social Cristão, PSC, a partir da mesma data. Do deputado Roberto Andrade, líder do governo, indicando as deputadas Laura Serrano e Celis Laviola e os deputados Zé Reis, Guilherme da Cunha e Arnaldo Silva como vice-líderes do governo. Do deputado Cássio Soares, líder do Bloco Minas São Muitas, comunicando a sessão de uma vaga de membro efetivo e do respectivo suplente na Comissão Especial para a emissão de parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 67. nº 67, de 2021, sobre a proposta de emenda à Constituição nº 67, de 2021, para o Bloco Democracia e Luta. Ciente publici. Comissão Especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 67, de 2021, do deputado Mauro Tramonte e outros, que acrescenta artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado, dispõe sobre o tombamento para fins de conservação da Serra do Curral. Pelo Bloco Minas São Muitas, como efetivo, deputado Oswaldo Lopes, como suplente, deputado Sávio Souza Cruz. Ainda pelo Bloco Minas São Muitas, membro efetivo, Mauro Tramonte, deputado suplente, Charles Santos. Pelo Bloco Democracia e Luta, como deputada efetiva, Ana Paula Siqueira, tendo como suplente, deputada Andréia de Jesus. Como membro efetivo, deputada Beatriz Serqueira e como suplente, deputada Leninha. Pelo Partido Liberal, PL, como membro efetivo, deputado Gustavo Santana e como suplente, deputada delegada Sheila. Designo as comissões. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Educação e de Segurança Pública em reuniões extraordinárias de 7 de junho de 2022. Ciente, publique-se. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, 9 horas da manhã, às 14 horas. Perdão, vamos de novo. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 9, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. E para a reunião especial, também de amanhã, às 20 horas, destinada a homenagear a Justiça Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais pelos 90 anos de sua criação. Foi desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje, às 18 horas. Levanta-se à reunião. Boa tarde. Boa tarde.